Mateus 24, leremos do verso 32 a 44, faremos uma leitura alternada desse texto. Assim diz a palavra do Senhor. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também tem nós, quando vim de todas as ruas, sabeis que está próximo o verão. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não os recebeu, senão o Pai e o Filho, que lhe levou a todos. Assim será também a vida do que o Filho morreu. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Dois estarão trabalhando no caminho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Juntos. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. Vamos orar. Deus fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, nos direciona naquilo que temos para falar a respeito da Tua Palavra. Que os nossos corações estejam preparados para ouvir a Tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas marcantes no ministério pastoral é quando um casal de jovens chega dizendo que vai casar. E aí é um momento de euforia para eles e para nós também. Já participei algumas vezes desse momento tão singular. E sempre quando esse momento acontece, a gente separa ali umas oito, seis a oito encontros, para que possamos conversar a respeito da vida a dois. E nesses encontros nós percebemos uma dinâmica que é comum. Até aquele momento, tanto a menina quanto o rapaz viveram às custas dos pais, se já tem alguma independência financeira, ainda tinha o conforto da proteção, sabia a quem recorrer. E, de repente, eles se deparam com uma realidade de que, a partir daquele exato momento, eles vão projetar uma vida que tem um certo grau de independência. E aí entra vários elementos na conversa, como, por exemplo, contas. Você pensa que vai casar, você fala, bom, tem um aluguel, o aluguel vai custar tanto. Mas depois, no processo do noivado, você descobre que não é só aluguel, tem um negócio que se chama IPTU. Água, energia, telefone e mais um monte de contas. Já tem gente me lembrando de outras contas aqui. E aí é natural do casal de noivos, provavelmente muitos aqui passaram por isso, de, nesse período, você falar, eu não vou dar conta. É muita responsabilidade, né? E, de repente, o... Acabei de lembrar da frase que o meu sogro me disse quando eu pedi a mão da minha esposa em casamento. Não vou falar, é muita exposição. Mas eu digo, irmãos, que naquele momento eu disse, será que vai? Esse meu sogro, amado. E é o momento que você fala, gente, essa moça, ela viveu, o pai conseguiu. Mas será que eu vou conseguir? E a moça, da mesma forma, será que eu vou conseguir desempenhar? E aí começa a gerar uma crise natural do noivado. Alguns até acham que é melhor desistir. E é um momento tenso, né? O noivado, geralmente, é um momento tenso. Porque você está se preparando para um passo com vários riscos. E aí vem, sim, o cuidado pastoral nesse processo para dizer que vai dar tudo certo, que para todo mundo foi complicado. E que fica tranquilo que Deus estará no controle. É o momento, então, o noivado de apreensão e expectativa. E aí, quando nós olhamos para esse texto, você pergunta o que esse texto tem a ver com o noivado. Tudo a ver. Porque esse texto está falando do encontro do noivo com uma noiva. Esse texto está nos chamando a atenção para o momento em que Cristo vai voltar para buscar a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. A Bíblia coloca essa figura de linguagem, essa ilustração para dizer que Cristo é o noivo, a igreja é a sua noiva. E se nós, no papel de noiva como igreja, nós estamos aqui no mundo, nós sabemos que esse período de noivado é um período delicado. Porque o casamento ainda não aconteceu. Apesar de nós conhecermos o noivo, ele é Jesus Cristo. Apesar de nós termos segurança, nós temos a garantia real de que ele cuida e cuidará de nós. O encontro ainda não aconteceu. E nós também vivemos num momento de apreensão. Vivemos num mundo marcado por inúmeras inseguranças. E nós corremos o risco de, ao olharmos para as questões que acontecem ao nosso redor e até na nossa própria vida, nós ficarmos com medo. Ou talvez nos sentirmos inseguros. E quando olhamos o contexto desse texto aqui que lemos, o capítulo 24, ele vai falar sobre o momento em que Jesus sai do templo. O templo de Jerusalém, para o judeu, era um lugar, e Deus o construiu para isso, para que o povo judeu tivesse segurança no templo. Porque o templo simbolizava a presença de Deus. Então, Deus se fazia presente para o seu povo através do templo. E aí Jesus estava, num momento anterior, capítulo 23, Jesus estava reunido com os seus discípulos no templo. E o templo era um lugar magnífico, suntuoso, imponente, cheio de ouro. O templo chamava a atenção de todos do mundo daquela época. E continua chamando a atenção. E aí Jesus sai do templo com os seus discípulos e ele vai para o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, tenta construir a cena na sua mente, Jesus com os seus doze discípulos. E os doze discípulos começam então a se distanciar do templo e começam a ver o templo como um todo. Eles estavam lá dentro, agora eles distantes, ali no Monte das Oliveiras, eles conseguem enxergar o templo como um todo. E aí nesse momento de enxergar o templo com toda a sua pompa, eles começam a comentar entre eles e comentam com Jesus. Jesus, na verdade, esse templo nos impressiona, não é verdade? Esse templo com toda a sua glória nos chama a atenção. E eles começam a se orgulhar do templo. Eram judeus. Sabe quando você está num momento de elogio, num momento de se inflar por causa de alguma situação, ou por causa de algo que você adquiriu, algo que te pertence, e você se orgulha daquilo, e de repente alguém te dá uma canelada, e alguém faz um argumento completamente contrário à emoção do momento, ao sentimento do momento? Foi o que Jesus fez aqui. Às vezes Jesus faz isso. Estava todo mundo se inflando por causa do templo, Jesus olha para o templo e diz o quê? Não ficará pedra sobre pedra. Eles, então, assustados, chamam Jesus num canto, Marcos capítulo 13, verso 3, vai dizer que quatro dos discípulos, eles sempre faziam isso. Os discípulos sempre tentavam melhorar Jesus. A gente, às vezes, também quer tentar melhorar Jesus, ensinar Jesus a cuidar melhor da gente. E os discípulos, vez ou outra, você vai encontrar no Evangelho, eles chamando Jesus num canto e dando uma ajustadinha em Jesus. Eles fazem isso quando as crianças estão ali, querendo chegar perto de Jesus, e os discípulos falam, menino, sai de perto aqui, você está atrapalhando. E Jesus fala, opa, para, deixa aí virar a mim os pequeninos. Quando aquela mulher é borrágica, toca em Jesus, Jesus fala, alguém me tocou? Os discípulos falam, Jesus está com problema? Uma multidão em volta dele, é claro que alguém tocou ele. Eles chamam Jesus num canto e falam, o senhor está com algum problema? É claro que as pessoas estão te tocando. E Jesus disse, não, alguém me tocou, porque eu sei que de mim sai o poder. Então, os discípulos estão sempre tentando melhorar Jesus. Será que a gente, na nossa oração, também não está tentando melhorar Jesus? Não. Jesus, o senhor podia, o senhor podia resolver esse meu problema aqui? O senhor podia fazer dessa forma? O senhor podia me encaminhar nessa direção? O senhor podia abrir essa porta? Porque, para mim, era importante. O senhor não está abrindo por quê? Qual o problema? Então, abre aí, por favor. Não. Jesus é o senhor, nós somos os servos. Às vezes, ele não abre a porta, porque do outro lado da porta tem um despenhadeiro. Fica tranquilo, deixa a porta fechada. Às vezes, você está orando, pedindo para Jesus abrir algumas portas aí, e Jesus não está abrindo. Fica tranquilo, porta protege. Porta protege. Mas, aqui, os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, nós estamos falando do templo, da beleza do templo, o senhor fala que não vai ficar pedra sobre pedra. Aí, Jesus diz, aí eles perguntam, mas quando é que isso vai acontecer? A preocupação deles é com quando. Quando essas coisas vão acontecer. E Jesus, então, ele deixa claro que essas coisas irão acontecer em breve e também no fim dos tempos. Então, esse texto que lemos, ele trata de dois momentos. Ele trata de um momento que a gente chama de história, no ano 70, logo depois, 40 anos depois de Jesus ser assunto aos céus, o templo é destruído, de fato, lá em Jerusalém, no ano 70. Mas, também, esse texto fala de uma meta-história, de uma história que vai além, que é na parousia, no final dos tempos, quando Jesus voltar. Então, Jesus está tratando de dois momentos aqui e um é prefiguração para o outro, um aponta para o outro. A destruição do templo em Jerusalém aponta para o final dos tempos. É importante você entender essa dinâmica do texto. E aí, Jesus começa a falar de uma série de eventos que vão acontecer antes da sua volta. E ele fala, então, que vão surgir falsos cristos. Nós precisamos ter em mente que falso Cristo, ou falsos Cristos, não são pessoas que estão querendo ser diferentes de Cristo. Eles estão tentando ser o mais parecido possível. O falso, ele só é falso com qualidade quando ele é o mais parecido com o original. Entenderam? Esse é o problema. Não é fácil você identificar um produto falso com qualidade. Então, um relógio falso com qualidade, ele vai tentar enganar. O objetivo do falso é enganar. Então, tem muito discurso de pessoas, tem muita gente falando em nome de Cristo e que, na verdade, se assemelha muito com o que é de Cristo, mas são falsos Cristos. O texto vai dizer, vão aparecer falsos profetas. Nós teremos guerras, rumores de guerras, teremos fome no mundo, terremotos, perseguição, gente abandonando a fé, iniquidade, esfriamento do amor. Será que nós vivemos isso nos dias atuais? Sim. E aí o texto vai dizer, esses são os sinais de que eu estou voltando. É isso que o texto está dizendo? Não. O texto diz, nada disso é sinal da minha volta. Por isso, meus irmãos, muito cuidado com a tentativa de colocar data para o retorno de Jesus. Não temos nenhuma possibilidade de dizer que porque o ano de 2009 começou complicado, Jesus está voltando. Começou complicado para a gente. Tem muita gente feliz no ano de 2019 e em outras partes do mundo. Não é? Aí quando o nosso calo aperta, ah, Jesus está voltando. Não. Não dá para saber que Jesus está voltando. Nós não temos sinais que nos ajudam a chegar a essa conclusão, não. Não, eu ouvi um pastor falando que, eu assustei, eu era adolescente na época. Mil passará, mas dois mil não passará. Confesso que com todo o meu presbiterianismo, eu fiquei assim, né? Eu fiz uma oração mais intensa, assim, no dia 31. Senhor, estamos tranquilos, Senhor. Se virar dois mil, né? E se eu voltar. Mas tem algumas pessoas que vivem disso, colocar data para o retorno de Jesus e muitos ficam apreensivos. Eu tenho uma notícia que eu não sei se ela é boa ou ruim para você. Jesus não colocou data. O texto só nos dá uma informação a respeito do retorno de Jesus, que é um sinal. É quando o evangelho for pregado em todo mundo. Mas aí eu tenho uma notícia também interessante. Países que já ouviram do evangelho no passado, tem gerações hoje que nunca ouviu falar de Jesus. É cíclico. Então, não dá para saber quando Jesus vai voltar. Não dá nem para a gente arriscar uma data. O fato... Eu tenho essa inclinação, né? O fato de achar que não dá para arriscar uma data, nos dá a impressão de que vai demorar um pouco. Não, mas o fato de a gente não poder colocar uma data, significa que pode ser hoje. Pode ser agora. Ou seja, é totalmente imprevisível. E aí, outro dado que me chama a atenção ao falar a respeito do retorno de Cristo, É que quando nós colocamos esse tema e perguntamos para a igreja, Você quer que Jesus volte logo? Você quer que Jesus venha com poder e glória nas nuvens para buscar a sua igreja? A igreja responde, amém. Amém? Aí. Mas se eu perguntar, e você quer ir? Não, deixa ele vir. A gente quer que ele venha, mas não tem ninguém disposto a ir. O encontro pode ser a sua ida. E aí? Eu não sei se o nosso departamento infantil canta essa música. Pode até dar processo hoje. Quando eu era criança, tinha uma musiquinha que a gente cantava já, com os primeiros anos de vida na fé. Lá, seis, sete anos. Se o seu coração parar de bater agora, Se você for embora, Para onde você vai? Nós éramos discipulados com essas canções. E aí depois vinha o apelo. Você crê em Jesus na hora? Na hora. Eu criei em Jesus umas dezoito vezes. Toda vez que cantava essa música, eu cria de novo. Vai que da vez anterior não valeu. É. Quando perguntam, quando é que você converteu? Eu fico maluco. Dá um buga tudo aqui dentro. Porque é... E é verdade. Que garante que o seu coração não pode parar nesse momento. A qualquer hora, a gente pode ir encontrar com Jesus. E às vezes nós não nos atentamos para isso. É. A gente está aí, vivendo, fazendo planos, projetando 10, 20, 30 anos. E devemos fazer isso. A Bíblia fala. É. Que o homem pode fazer planos. Mas nós não temos garantia nenhuma de que amanhã estaremos vivos. Assim como nós não temos garantia de que Jesus voltará hoje ou amanhã. Nós não temos garantia de nada. Nada. Absolutamente nada. Se tem algo que foge do nosso controle, é a capacidade da nossa preservação. Nós não temos condição de dizer que amanhã faremos isso ou aquilo. Não é isso que Tiago ensina? Porque o amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. E aí Jesus Cristo começa a construir uma argumentação nessa direção. Dizendo que os problemas vão acontecer. Por que nós não podemos ser atingidos pelos inúmeros... As inúmeras adversidades que cercam a humanidade? Nós estamos sujeitos às mesmas adversidades. Nós podemos sofrer com inúmeros problemas da natureza. Nós podemos sofrer um acidente. Ou seja, é claro que esse mundo aqui é um mundo completamente desajustado. E nós estamos à mercê. Porque nós estamos dentro do mundo. Dentro do mundo nós não temos controle mais. Nós estamos subordinados a esse caos. Por que nós não estávamos dentro do ônibus? Quando houve aquele deslizamento. Por que o nosso ar-condicionado? Todo mundo está dormindo preocupado com o ar-condicionado. Por que o nosso ar-condicionado não pode pegar fogo? Por que? Ou seja, catástrofes que acontecem a toda hora ao nosso redor. Elas podem acontecer conosco também. E a gente não tem garantia nenhuma de que nós estamos imunes a tudo isso. E aí a Bíblia nos responde. Que esse mundo é um mundo completamente desordenado. Esse mundo é um mundo completamente desajustado. Esse mundo é um mundo programado para dar tudo errado. Esse mundo foi um mundo que resolveu romper com o seu Criador. Esse mundo é um mundo que decidiu, na figura de Adão, nosso primeiro pai, ele decidiu viver distante de Deus. Então esse mundo está programado para dar errado. Quando tudo der errado, não se assuste. Porque é para ser assim. E não é desde agora. E não é só na nossa geração. É desde que mundo é mundo. É só você se lembrar que havia uma família no começo com quatro membros. Não era isso? Adão, Eva, Caim e Abel. Ali nós temos o quê? A morte de 25% da humanidade. Quando Caim mata Abel. 25% da raça humana morre ali. Tinham quatro. Gente, o mundo começou assim. Um irmão matando o outro. E de lá para cá, chega um momento que você vê como acontece nos dias de Noé. Jesus até usa esse exemplo. Em que Deus se arrepende de ter criado o homem. Essa palavra arrepender não é que Deus erra e se arrependeu. Não. É que Deus é tomado por uma tristeza tão profunda de criar um ser para a sua glória. E esse crer, se voltar tanto contra Ele. Que essa tristeza de Deus faz com que Deus extermine com a raça humana. Livrando apenas uma família. A família de Noé. Família mais abençoada que tinha naquela época. O que é que Noé faz quando ele sai da arca? Planta uma vinha e enche a cara de cachaça. Era o melhor que tinha. E aí começa a bagunça toda de novo. Não há esperança para a raça humana. Não há esperança para nós. Nós não vamos conseguir mudar história nenhuma. Não coloque a sua fé. Não deposite seu coração em nenhum poder. Em nenhum governo. Em nenhum representante. Porque esse mundo jasnou. Maligno. Não tem como sair de uma lama profunda. Ou de um lama sal. Um objeto limpo. Por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Porque Ele é puro. Ele é limpo. Ele não é daqui. Ele veio dos céus para a terra. Porque tudo que está inserido nesse mundo. Isso já está tomado e deteriorado pelo pecado. E aí nós então caímos num desespero completo. Você fala, bom, se a tendência é dar tudo errado. Então, de que adianta viver? Mas aí entra um elemento chamado graça e misericórdia de Deus. Então você não tem que ficar impressionado com as calamidades. Você tem que ficar impressionado aqui. Com o que Deus tem feito na sua vida. Com as bênçãos de Deus para você. Com o que tem dado certo. É isso que tem que nos chamar a atenção. Nós não temos que olhar para as famílias que às vezes sofrem, né? Por causa de problemas profundos. Você tem que olhar para a sua e dizer, Deus tem abençoado a minha casa. Deus tem abençoado a minha saúde. Porque você não merece isso, nem eu. Resumindo. O que dá errado, está tudo certo. O que dá certo, é graça de Deus. E aí a gente começa a ter um coração grato. Porque a gente começa a perceber que muita coisa na nossa vida deu certo até aqui. E isso é certeza de que Deus cuidará cuidando do seu povo. Muita oração já foi respondida por aqueles que estão nesse lugar hoje. Eu sei que muitos aqui já experimentaram milagres de Deus nas suas vidas. Vocês já viram Deus intervir com poder sobre você. E você então pode agora ter um coração transbordando de gratidão. Porque nem eu, nem você merecíamos. Mas Deus nos abençoou. Muda toda a perspectiva. Quando tudo der errado. Coloque na sua cabeça, é o caminho natural de uma humanidade que rompeu com Deus. Quando tudo der certo, dê glória a Deus. Porque é Ele interferindo na sua vida e te abençoando. A Bíblia vai colocar isso como misericórdia, como graça. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada? Amanhã. Você vai acordar amanhã, segunda-feira. Vai ter um monte de notícia ruim. Mas a misericórdia do Senhor vai renovar sobre você e sobre a sua casa. Essa certeza que nós precisamos ter. E Jesus está falando sobre isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Nada disso que acontece de tragédia no mundo é sinal do fim dos tempos. Porque o mundo sempre foi desajustado. E aí Jesus vai citar um exemplo da profanação do sagrado que aconteceu lá também em Daniel. E acontece agora no templo de Jerusalém, quando eles sacrificam porcos no templo. Todos sabemos que para o judeu um porco é um animal impuro. E eles usam um porco para tornar o templo de Jerusalém um templo profano. E aí Jesus vai dizer, ai das grávidas. Ai daqueles que, ai daqueles que, se isso acontecer no inverno, e tiver que sair correndo para o deserto. Se Deus não abreviasse os dias, nem mesmo os eleitos sobreviveriam ou se salvariam. E aí vem um estado de calamidade. O sol se escurecerá, a lua não terá mais a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Ou seja, o mundo caminha para o caos. O mundo caminha para a sua autodestruição. Então quando a gente vê desmatamento, quando a gente vê o degelo, quando a gente vê esse desajuste da natureza. Isso é fruto do nosso pecado e é fruto desse rompimento do homem com Deus. E isso gera uma tensão em nós, um desespero. Mas o texto está falando que no meio dessa calamidade, de repente o filho do homem surgirá no firmamento. E a presença de Jesus muda toda a história. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aí quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, nós percebemos que alguns eventos antecedem ao grande encontro. O encontro do noivo com a noiva. E aí o versículo 32 diz, aprendam com a parábola da figueira. Porque quando a figueira, ela tem os seus ramos novos ali surgindo e os seus brotos, isso é sinal de que o verão está se aproximando. Assim também como eles olhavam para a figueira. Quando nós olhamos para os acontecimentos dos nossos dias, nós precisamos entender, através desses acontecimentos, que o dia do Senhor Jesus também está chegando. Nós somos um povo marcado por esperança e não por desespero. O desespero não pode tomar conta do nosso coração, e sim a esperança. Porque um alto preço foi pago, para que nós sonhássemos com esse grande encontro. Essa parábola é uma parábola ilustrativa, mostrando que as fatalidades sinalizam os dias maus que antecedem a volta de Jesus. Ah, mas ele está voltando por agora? Não dá para saber. Porque sempre foi ruim viver aqui na terra. O problema é que agora é a nossa geração. E aí a gente sente na pele os problemas dessa terra. Mas já aconteceram coisas absurdas nesse mundo, e eu e você sabemos disso. Guerras, já aconteceram terremotos, já aconteceram tsunamis, ou seja, muita desgraça já aconteceu aqui, gente. Para vocês terem uma ideia, o cristianismo começa como? Ao menos 174 mil mártires foram depositados num único sepulcro, que é chamado o sepulcro de São Sebastião. Ou seja, 174 mil cristãos no primeiro século foram enterrados nesse único lugar. Ou seja, esse mundo não é um mundo que pode manter alguma chama no nosso coração acesa de esperança. E o versículo 20, perdão, o versículo 36 então vai dizer que, a respeito do dia e da hora que Jesus vai voltar, ninguém sabe. Então não adianta você querer achar que Jesus está voltando por algum dado, porque não tem como saber. Nem homens, nem anjos, nem anjos, e o texto diz mais, nem mesmo filho de Deus, nem Jesus. E aí pode surgir uma pergunta, mas Jesus e o Pai não são um? Sim, mas você tem que lembrar que quando Jesus está dizendo isso aqui, Jesus está encarnado. Filipenses vai dizer que ele se esvaziou da sua glória. Então, Jesus enquanto ele vive no mundo, ele vive com a limitação humana que lhe foi imposta. E é disso que ele está falando, tem informações que pertencem ao Pai. Eu, nesse momento em que Jesus está falando, ele não tem acesso a essa informação. E Jesus diz, somente o Pai sabe. Como é que nós vamos deduzir se Jesus está chegando ou não? E aí ele começa a tratar sobre os dias de Noé, que naquele tempo as pessoas estavam comendo e bebendo, casando, dando-se em casamento, vivendo naturalmente, assim como nós. E nós corremos o risco de irmos de um lado para o outro, mantendo todos os nossos compromissos diários. Amanhã é segunda, sua agenda já está lotada, você já tem um monte de coisa para fazer. O seu trabalho já vai te envolver por completo durante a semana. As tensões, as preocupações, elas tomam a nossa mente o tempo todo e nós corremos o risco de nos envolvermos com essa agenda insana e deixarmos de sonhar e de nos alimentar de uma esperança que vai além disso. A esperança da vinda de Cristo. No tempo de Noé, as pessoas estavam envolvidas com as suas questões pessoais. Elas não olharam para Deus, elas não ouviram o que Noé tinha para dizer. E simplesmente, quando o dilúvio veio, toda a raça humana naufragou naquele dilúvio. E o texto quer enfatizar o caráter repentino e o convite para a preparação. É disso que esse texto aqui está falando. Nós precisamos estar atentos. Olha o verso 40. Então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Só esse versículo aqui daria para a gente desdobrá-lo e fazer um sermão todo dele. Mas, o que eu quero chamar a atenção é que as pessoas vão estar trabalhando normalmente no escritório, trabalhando na sua empresa ou andando ali no centro da cidade e, de repente, Jesus vai chegar. Aqui não está falando de arrebatamento de uma pessoa desaparecer, igual os filmes de Hollywood gostam de mostrar. Não é esse o tema do texto. Jesus não está dando roteiro para filme aqui. O que Jesus está dizendo é que, de maneira repentina, Jesus vai chegar. E, quando Jesus chegar, não tem mais como você reverter a história. Porque uma pessoa vai estar caminhando, duas estarão caminhando no campo, uma será tomada e a outra não. Duas trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. O texto descreve, então, situações rotineiras e ordinárias que todos nós vivemos. De repente, o inesperado acontece. Por isso, a advertência do versículo 42. Portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia que vem o nosso Senhor. Poderíamos atualizar para uma linguagem bem contemporânea o versículo 42, dizendo, fique atento porque não teremos um alerta, não teremos um WhatsApp meia hora antes falando a respeito do retorno de Jesus. Bom, seria se tivesse. Daqui a 30 minutos, Jesus está voltando. Prepare-se, mas não vai ter esse alerta. 43. Considerar isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. As figuras que são usadas aqui são figuras que demonstram claramente que o retorno de Jesus pode acontecer a qualquer momento. E eu não sei o quanto você é alimentado pela expectativa desse retorno. O quanto esse retorno enche o seu coração de esperança. Mas é curioso, porque quando o texto diz que vai ser de maneira repentina, devemos nos atentar para o fato de que pode ser agora. Agora, nós precisamos estar envolvidos com esse tema, assim como uma noiva está envolvida com o encontro com o noivo. Todas as noivas que se preparam para o casamento, elas ficam conectadas em tantos assuntos. O mercado hoje, então, cria tanta coisa que a noiva tem que preocupar antes daquele momento. E ela fica envolvida, durante esse período pré-nupcial, a noiva fica envolvida em tantos detalhes. É disso que o texto está chamando a nossa atenção. Nós temos que nos envolver com aquilo que é importante para nós. Se o encontro com o noivo é importante, esse tema precisa ser primordial na nossa agenda. E aí, o versículo vai nos ensinar, então, exatamente isso. Considerar isto. A qualquer momento, Jesus pode chegar. Diferente dos casamentos, que tem hora e data, data e hora para acontecer o retorno de Jesus, não tem hora e data. Ele é um noivo que vai chegar e ele quer encontrar a sua noiva preparada. Por isso, o verso 44, ficai apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o fio do homem virá. Prontidão de mente. Nós precisamos estar com o nosso coração, com a nossa vontade envolvido nesse processo. Estejam prontos hoje. Por isso, o verso 46 vai dizer, bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado, feliz. Quando nós pensamos no nosso encontro com Cristo, esse tema precisa produzir alegria no nosso coração. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós somos a noiva. E seria muito estranho você olhar uma noiva entrando. Falei uma noiva entrando, abrir a porta ali, entrou um adolescente. Seria muito estranho você olhar todo mundo hoje com seus celulares voltados para a noiva e a noiva triste. E você perceber claramente que ela está indo para um abate. Que ela está indo para um momento assim que ela não queria. É muito estranho. Como é estranho Jesus olhar para nós e Jesus não perceber que nós estamos felizes com a possibilidade do retorno dele. Ou, que nós estamos muito preocupados com a nossa morte. A morte para o crente precisa ser um momento de alegria. Estranho isso. Estranho isso. Mas a morte já é um inimigo derrotado para quem crê no nome do Senhor Jesus. A morte para nós significa encontro com o noivo. Por isso, quando nós nos atormentamos com a possibilidade da morte. A conta que nós fazemos é. Ao morrer eu vou deixar muitas coisas importantes nesse mundo. Não é essa a conta que a gente faz. Vou deixar minha família, vou deixar meus filhos, vou deixar tudo aquilo que eu trabalhei para conquistar. Mas essa conta é uma conta que revela claramente no que o nosso coração está pegado. E o que você vai ganhar com a morte? O que nós aprendemos com a vida de Estevão? Quando ele está sendo apedrejado, o céu se abre, o que Estevão vê? Jesus de pé, pronto para receber. Nós vamos perder muita coisa ao sair desse mundo. Mas você pode ter certeza que você tem muito mais do que ganhar ao ir para o mundo de lá. Aonde Jesus está. Com todos os anjos, com todos os santos, aguardando a sua chegada. Meus irmãos, aqui não é a nossa casa. Não podemos alimentar as nossas expectativas, acreditando que viveremos aqui para sempre, porque não viveremos. Ou Jesus volta, ou nós vamos. Mas o importante é nós termos em mente que desprender-se das coisas daqui e focar nas coisas do alto, significa claramente encher o coração da viva esperança. Por isso que Jesus vai dizer, foquem nas coisas do alto. Por isso que o apóstolo Paulo diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Por isso que também o apóstolo Paulo diz, as coisas que estão reservadas para nós em Cristo, elas são incomparáveis a tudo aquilo que você vive nessa terra. Quantas crianças vivem, ou já viveram na expectativa de conhecer a Disney? E aí quando esteve ali na Disney, foi aquele grande encontro. Ah, tudo o que eu queria. Nós temos que ser muito mais do que crianças que sonham com a Disney. Porque nós temos uma realidade viva, nos esperando além dessa terra, além desse mundo. Uma realidade que foi conquistada pelo sangue de Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição. A realidade da vida eterna. Nós somos o povo que precisa olhar para essa realidade e encharcar os seus corações com essa viva esperança. Porque se nós ficarmos olhando para o nosso redor, se nós ficarmos atentos aos problemas que nós estamos enfrentando aqui, e não observarmos aquilo que nos aguarda na eternidade, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Você não é desse mundo, tem algo muito maior te esperando, então se prepare. Se o seu coração parar de bater agora, você sabe para onde você vai. E você vai para um lugar que não foi conquistado pelos seus méritos. Você vai para um lugar que foi conquistado pelos méritos de Jesus. Jesus pagou a sua entrada. Jesus pagou a sua entrada. Com o seu sangue precioso. Por isso, nós nos despreocupamos com as coisas desse mundo. Precisamos alimentar o nosso coração para isso. Os problemas que eu tenho aqui na terra, eu vou entregar para Deus porque Ele é o meu pastor e nada? Agora, me faltará. E quando o maior dos problemas chegar, a morte, eu sei que ela já foi esmagada por Cristo Jesus. E para mim significa o grande encontro. O grande encontro com o meu Senhor e Salvador. Eu sei que você ama abraçar pessoas aqui. Eu sei que você ama os seus filhos, ama a sua casa, ama o seu marido, a sua esposa, ama tudo o que você já construiu. Gosta da sua cama. Ah, como a cama é bom, né? A gente volta de uma viagem, nada melhor do que a cama da gente, o apartamento da gente, a casa da gente, tudo o que é da gente. É tudo muito bom e maravilhoso. Mas o que que essa terra te oferece? Que pode ser mais gostoso do que um abraço no Senhor Jesus Cristo. Se tem alguma coisa que é mais importante para você, do que o grande encontro com o Senhor Jesus Cristo, você precisa rever os seus valores. Porque quando nós partirmos desse mundo, Jesus Cristo estará pronto para nos receber, nos chamando de benditos do Pai. E nós então teremos a oportunidade de entrar na presença dEle. E de vivermos com Ele por toda a eternidade. E não só com Ele, mas com todos os santos que morreram antes de nós e aqueles que ainda virão. E nós teremos a oportunidade de conversar com o Abraão tomando um chá. Para alguns. A minha teologia é diferente. Eu acredito que a gente vai comer um churrasco. Mas não vai ter morte no céu. Por isso que deve estar tudo estocado já a carne. É, imagina. Uma picanha, eu e Abraão ali, sentados, conversando. Que delícia. Você precisa sonhar com isso. A nossa vida não se resume a isso aqui. Nós somos um povo com a viva esperança. E talvez seu coração titubeie. Será? Será? Será que isso é verdade? Negar o céu é negar a vinda de Cristo. Negar o céu é negar a cruz. Negar o céu é negar a ressurreição de Cristo. Não, se você está em dúvida se Jesus voltará, você está em dúvida que Ele veio a primeira vez. Mas se o seu coração está aquecido com a primeira vinda de Cristo e a sua ressurreição, você certamente vai sonhar com o dia em que você encontrará Cristo. E aí nós concluímos. Um dos momentos mais marcantes do casamento é quando o noivo está aqui na frente, a porta abre e o encontro dos olhares entre o noivo e a noiva. Muitos noivos não aguentam, caem no choro. A noiva cai no choro. Porque esse é um momento mais alto. Um momento de grande expectativa, um processo de namoro, de noivado. O encontro do noivo com a noiva é tudo aquilo que faz a gente pôr a melhor roupa para vir para o casamento e ver. O encontro da noiva com o noivo foi o que a Bíblia usou, encontrou como ilustração para que entendêssemos quais os sentimentos devem dirigir o nosso coração ao tratarmos do nosso encontro com Jesus Cristo. Será um encontro do noivo com a sua noiva. E esse noivo nos amou mais do que qualquer noivo é capaz de amar a sua noiva. porque esse noivo derramou o sangue precioso dele para comprar a sua igreja. Para que essa igreja pudesse ser uma igreja livre para amá-lo e para viver com ele por toda a eternidade. Diante de tantas notícias ruins que nos cercam. Talvez diante de problemas que você esteja enfrentando na sua vida hoje. Questões familiares, talvez financeiras, ou uma enfermidade. Eu não sei qual é o seu problema. A minha palavra para você hoje, a palavra de Deus aqui na escritura para você hoje é não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Deus está no controle e Ele cuida de você. Ah, mas se eu morrer, aí que vai dar certo mesmo. O pior que pode acontecer, morrer. Jesus já resolveu esse problema. Se resolveu esse, todos os outros são menores. Fique tranquilo, saia daqui com o seu coração em paz e aliviado, tendo a certeza de que o Supremo Pastor cuida do seu povo até o dia do encontro glorioso. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, a grande verdade é que às vezes nós nos sentimos apreensivos, angustiados, preocupados, somos atordoados por informações que nos cercam, às vezes distantes de nós, mas às vezes Deus próximos, questões familiares, pessoais, enfermidade, financeira. São tantos problemas que tentam Deus roubar o foco da nossa existência. Mas aqui estamos, Deus, como o teu povo olhando para a tua palavra e nos lembrando de que um dia teremos um grande encontro. O encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Senhor Jesus que pode voltar a qualquer momento. Oh Deus, que o Senhor nos encontre preparados. Mas também podemos partir a qualquer momento que possamos partir preparados. Mas enquanto esse encontro não acontece, Deus, que sejamos fiéis ao Senhor aqui nesse mundo. Que possamos entender que todo problema, toda diversidade, tanto que nos acomete pessoalmente como nos cerca, Deus, tudo isso está debaixo do teu controle. E que na verdade, Deus, o caos desse mundo deveria ser muito maior por causa da sua rebeldia, mas pela tua graça, pela tua misericórdia. Não somente nós, a tua igreja, mas todo mundo é poupado. Temos tanto que agradecer, Deus. Temos tanto para glorificar o teu nome. São tantas bênçãos derramadas. São tantos milagres já experimentados. São tantas portas que o Senhor abriu de uma maneira sobrenatural. Por isso, Deus, nós estamos aqui como comunidade, louvando, bem dizendo o teu nome, mas também renovando a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar no Senhor. Porque o Senhor resolve todos os nossos problemas. O Senhor resolveu o problema da morte. Se esse está resolvido, não há inimigo que possa assombrar os nossos corações. Porque nós temos aquele que vela por nós, nós temos aquele que nos protege, nós temos aquele que nos sustenta, nós temos aquele que está conosco o tempo todo, Deus. Às vezes, no momento da tribulação, nós podemos até esquecer disso. Mas que assim como Jó, Deus, depois que passar toda a tempestade, possamos dizer que nós te conhecíamos de ouvir, mas agora os nossos olhos te veem. que possamos ter vitória sobre os problemas que estão ao nosso redor. E que possamos ter noção clara de que essa vitória veio do Senhor. A ti seja a honra, a glória e a adoração. No nome de Jesus que oramos. Amém. Recebam a bênção.